O gráfico de y igual ao valor absoluto de x sofre uma reflexão em relação ao eixo do x e depois uma dilatação vertical de coeficiente 7. Qual é a equação do novo gráfico? Parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. Não têm que o desenhar propriamente, mas vou fazê-lo apenas para que possamos visualizar o que está a acontecer. Então, vamos supor que isto é o meu eixo do x e isto é o meu eixo dos y. y é igual ao valor absoluto de x. Então, para valores não negativos de x, y irá ser igual a x. O valor absoluto de 0 é 0, o valor absoluto de 1 é 1, o valor absoluto de 2 é 2. Então, vai parecer-se com isto. Vai ter um declive de 1. E depois, para os valores negativos de x, quando fazemos o valor absoluto de um número, ficamos com o seu simétrico. Vamos obter o valor positivo. Então, vai parecer-se com isto. Isto é um esquema desenhado à mão, por isso tenham paciência comigo. Mas espero que isto vos pareça familiar. Vocês já viram anteriormente o gráfico de y igual ao valor absoluto de x. Agora, vamos pensar nas diferentes transformações. Primeiro, dizem que sofre uma reflexão em relação ao eixo do x. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um valor de x, antes faria o valor absoluto de x e acabaria aqui. Mas agora, queremos que ocorra uma reflexão segundo o eixo do x. Então, basicamente, queremos obter o simétrico deste valor. Um outro exemplo. Este x, antes, queríamos o valor absoluto de x. Mas agora, queremos atravessar o eixo do x e obter o seu simétrico. Portanto, em geral, o que estamos a fazer aqui é obter menos o valor absoluto de x. Ou seja, em geral, se estamos a atravessar o eixo do x, estamos a obter o simétrico. Estamos a aplicar um coeficiente negativo à expressão ou à função. Então, isto vai ser y igual a menos o valor absoluto de x. Ou y igual a menos o módulo de x. Mais uma vez, qualquer que fosse o valor absoluto de x que antes tínhamos para um dado x, agora queremos obter o simétrico disso. Agora queremos o simétrico disso. É isto que significa uma reflexão em relação ao eixo do x. Depois, dizem-nos que ocorre uma dilatação vertical de coeficiente 7. E a minha forma de olhar para isto é, se aplicarem uma dilatação vertical de coeficiente 7, qualquer que seja o valor de y para um dado x, agora pretendemos 7 vezes o valor de y. 7 vezes o valor de y para um dado x. Então, se pensarmos nisto algebricamente, bom, se quero 7 vezes o valor de y, tenho de multiplicar isto por 7. Então, iria obter que y é igual a menos 7 vezes o valor absoluto de x. E é isto, essencialmente, que nos estão a pedir. Qual é que é a equação do novo gráfico? E seria esta. O sinal de menos faz com que atravessemos o eixo do x e depois o 7 aplica uma dilatação vertical de coeficiente 7. Mas apenas para que percebam qual seria o aspecto disto, bom, multiplicar 0 vezes 7 não altera nada. Mas, qualquer que seja o x, isto seria igual a menos x, mas agora vamos ter menos 7x. Portanto, vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, seria algo deste género. Não está nada direito. Então, agora o nosso gráfico vai parecer-se com isto. Vai parecer esticado ao longo do eixo vertical. Se estivéssemos a aplicar uma dilatação vertical de um coeficiente com valor absoluto menor do que 1, então o gráfico seria mais aberto. O gráfico ficaria mais largo. Mas o ponto-chave e a razão pela qual estou a desenhar o gráfico é para que vejam que parece que foi aplicada uma dilatação vertical. Está a ocorrer uma dilatação vertical de coeficiente 7. E a forma de o fazermos algebricamente é multiplicar por 7. Este sinal de menos representa o que aconteceu à equação ao ser refletida em relação ao eixo do x.